Música Olá! No ar, almoço de estrelas. Afasta o sofá, porque o programa hoje é pra dançar. Eles são a banda que mais tocam forró no mundo. Com a gente, Cavaleiros do Forró! Jailson! O nome da música é Usa e Abusa. Curvão, seu repertório, bom! O nome é sucesso. Simbora! Vai! Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, ré, cu, 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 cu. Usa e Abusa e o papai nem adora. Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, 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 cu. Usa e Abusa e o papai nem adora. É muito suíde, vai! É suíde demais! É! Tá bom, Rogê! É o suíde e a buzão, vai! É meia-noite, uma da manhã Já passam das seis horas e ela fica só vindo tocando E quando chega às sete, na hora do jantar Ela olha pra mim com aquele jeito de quem quer me devorar Em cima da mesa é pamparã, na cozinha é pamparã Na sala ou no chuveiro é pampampantibará Na escada é pamparã, na varanda é pamparã Até dentro do carro é pampampantibará Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, ré, cu, 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 cu Usa e Abusa e o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, 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 cu Usa e Abusa e o papai nem adora É meia-noite, uma da manhã Já passam das seis horas e ela fica só vindo tocando E quando chega às sete, na hora do jantar Ela olha pra mim com aquele jeito de quem quer me devorar Em cima da mesa é pamparã, na cozinha é pamparã Na sala ou no chuveiro é pampampantibará Na escada é pamparã, na varanda é pamparã Até dentro do carro é pampampantibará Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, ré, cu, 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 cu Usa e Abusa e o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, 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 cu Usa e Abusa e o papai nem adora Mais de um milhão de acessos! Cavaleiro do Youtube, Usa e Abusa, acessa já! Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, ré, cu, cu Usa e Abusa e o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, cu, cu Usa e Abusa e o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, ré, cu, ré, cu, cu Usa e Abusa e o papai nem adora Eita, porra, cê! Lembre de balão de promoções diretamente Almoço de estrelas Quero literalmente agradecer a vocês por terem vindo ao nosso programa Pela segunda vez E assim, gente, vamos ser honestos Eles estão cada vez melhor Nossa, tá aparecendo Nossa Tá aparecendo um vinho Eu posso fazer só um comentário Primeiro, ó, tá tudo casado, né? Tava solteira, mas agora uma moça pegou Tava solteira, mas chegou um cabra forte, nervoso Tipo meio Anderson Silva Meio Belfort Pegou Mas eu preciso fazer um comentário Posso fazer? Deve Se o cabra chegar aqui, eufórico, ele não aguenta Morre antes E se chegar na manha, mansinho, ele não termina Não tava terminando Gente, pensa numa mulher grande Ô, vai o rastro, é verdade Isso aqui é uma Ana Rick, mano Olha E eu vou falar um negócio pra vocês Ela está na versão 2012, né? É verdade Deu uma mudada, né? Da outra vez que a gente se viu Tá melhor, ainda bem Eu posso fazer um teste drive? Só teste drive Só pra ver Nossa Olha pra lá Só o teste drive Tá vendo? Ai, meu Deus Nossa, mas ficou bom Mas vem cá Só pra ver, fofoca É aqui aí, fofoca Tu fez uma limpo Botou silicone Rapaz, eu... É, sim Mas é... Deu um trato na máquina Eu dei um tratozinho Fui no doutor, né? Fui pra... Doutor rei Foi doutor rei Passei por uma faca básica Mas estou me sentindo bem melhor agora, né? Na verdade, mulher bonita É investimento de risco Mas é artigo de luxo Tá vendo? Tá certo, né? É, sim Deixa eu falar um negócio a você É... Você... A sua é daquelas... Desse nível ou não? A minha é 011, viu? É uma Barbie Mas costuma chamar de Barbie E realmente é... Mas ele também é um cara Uma boa pinta, né? Também combina Tem que ser a altura, né? Tem coisas que a gente sabe compreender, não é verdade? A gente entende que acaba uma mulher bonita Entende que se formou um namorado O que a gente não consegue entender É como é que ela dá uma chance pra ele Tudo que o Yuri queria ouvir Nesse exato momento não é isso Por um texto Digamos que hoje eu sou um privilegiado Agora... É o seguinte Isso aqui é um programa de culinária O pessoal quer saber O que nós vamos fazer aqui agora Fazer uma muqueca de feijão Tu gosta? Rapaz, eu nunca provei, viu? Vou só de peixe também Mas... Então, gente Anota os ingredientes aí Daqui a pouco Eu, cavaleiro do forró E a nossa muqueca de feijão Peixe Pessoal, a coisa é muito fácil Eu vou dar um truque aqui no óleo Que aqui a gente faz de verdade mesmo Ó, aqueceu o azeite Eu vou falar um negócio pra vocês Vocês podem pedir um pouquinho de azeite Pra Ana Maria Braga? Tá faltando azeite aqui Por favor Vai lá, pede pra Ana Maria Braga Hã? Tá embaixo? Ah, tá Tá aqui embaixo É... Seguinte Se trabalhassem na Globo Tavam todos demitidos Entendeu ou não? A gente escondeu o litro Pensando que era outra coisa Pra comemorar mais tarde É... Agora, posso fazer uma perguntinha? Dez Vocês são a banda que mais toca forró no mundo? É Com toda certeza E como é que... Graças a Deus, né? Dez anos de puro sucesso aí Como a gente costuma falar Uma banda que vem do Nordeste Do Rio Grande do Norte E sempre que chega a São Paulo Principalmente no seu programa A gente tem mais de que... Fazer a festa Não só pela culinária Mas também pela cultura Do Rio Grande do Norte Que a gente vem trazendo pra aqui Pra gente é um privilégio enorme Poder estar falando Do nosso trabalho Agradecer Primeiramente a Deus Segundo a Nação Forrozeiro Obrigado Por sempre nos acompanhar No final de contas Dez anos São dez dias Deixa eu fazer só uma pergunta Aproveitando isso Já que você falou Qual é a capital do forró Verdadeiro? É verdade O Ceará é a capital do forró? Falando sério Pode falar o que quiser Não, uma das Uma das Com certeza, né? A gente como nordestino Eu costumo dizer que Caruaru Que é lá no Pernambuco É uma das capitais, lógico Fortaleza Rio Grande do Norte Também tem a sua cultura Em termos de São João Principalmente Caruaru também é uma das Que a gente teve o privilégio De abrir o São João Também lá O ano passado É por isso que Caruaru É a capital do forró Então é isso aí Tem que levar a cultura Pelo Brasil afora Paraíba também Que eu sou paraibano A Elisa também é paraibana Tem aqui a representante Do Pernambuco também Que é a Dani E aqui, ó Quem veste a camisa Do Rio Grande do Norte Do Potiguar O Iri Paiva Aproveitando Falando aqui Como é que tá papai e mamãe? Ah, estão ótimos É verdade Da última vez Eles estavam com a gente Estavam com a gente, né? É verdade Estão ótimos Estão em casa Com certeza nos assistindo Como a gente veio gravar Aqui em São Paulo Dessa vez A gente não pode estar juntinho Mas estamos morrendo de saudade Meus amores Mas estão ótimos Agora deixa eu falar Um negócio a você Tu tá mandando Dinheirinho pra eles? Ah, com certeza, né? Tu tá mandando Porque a última vez Que nós conversamos Ela falou Não, pai Pode ficar sossegado Eu vou sair aí no mundo Mas pode deixar sossegado Que eu vou te mandar Todo meizinho Uns 25 mil Pra tu sair gastando Comprar o Pernambuco da sorte Ela tá mandando isso Ela já ganhou No Pernambuco da sorte Tu já ganhou No Pernambuco da sorte? Não, não Mas a gente mesmo assim Depois a gente vai Continua dando trabalho Do mesmo jeito, né? Eu vou falar Papai Filho dá trabalho O tempo inteiro Mas ainda bem, né? Agora a gente fazer Uma outra perguntinha Antes que isso aqui Começa a explodir Ele continua dando trabalho Ou melhorou? Ele inventa dar trabalho Mas aí eu puxo a orelha E aí ele se ajeita Continua surgindo Aquelas moças Açanhadas No palco Sempre tem mais Tira de tempo, né? Dá uma de doida Faz de conta que não tá vendo A realidade A gente sabe Que não faz parte do outro É, toma jeito Não vai me comprometendo Porque da mesma forma Que aparece mulherada Aparece macho Também lá na frente Tá vendo? Nossa Nossa, olha só Nossa, olha só Olha só pra contar o recado Aproveitando E cedo que tu falou Do rapaz Tu já terminou Aquele teu curso De jiu-jitsu? É pra rir, é? Tô tentando fazer Primeiro Tu já bateu Já bateu no Anderson Silva? Ele tá fazendo outro Ah, digamos que o Anderson Andou me desafiando Ele fez outro Arco marcial Eu tô dando tempo ao tempo Porque o Padang Não deixa a gente livre pra nada É só show Só show Profissional Ele faz Sai correndo Eu vou falar essas coisas É uma luta diferente Morre como é bravo Gostei, Willis Sai correndo Deixa eu fazer um comentário Uma vez Eu tava na TV Falando De vocês Conversando Batendo um papo Eu falei Eles são casais e tal Aí o cara falou assim Não Isso aí Eles Eles casam Porque ficam vivendo junto Não sei se casaram Depois da banda Ou antes da banda Eu entrei primeiro Na banda Dois meses depois Ele entrou Dois não Cinco meses, né? Cinco meses Ele entrou Aí pronto Aí Se apaixonou por mim E tá aí até hoje A verdade tem que ser dito Eu vou repetir Eu vou repetir Eu que corri a trajeira Eu digo Mentira Eu vou repetir A mesma coisa que eu falei O primeiro programa Que nós fizemos com você lá Então eu vou repetir de novo Digamos que eu entrei Com dois meses estourando Ela olhou pra essa obra Prima Apenas o chato Eu dei o que eles Ficou até hoje Agora é o seguinte Com todo esse tempo Dez anos de história Deve ter aquela coisa Mais engraçada Que vocês já viveram Nossa A gente vive Cada coisa engraçada Sempre tem Mas qual é aquela Que é mais engraçada? Tu fala assim Isso aqui eu não vi na vida Ai meu Deus O que é? Ai porque são tantas histórias Que a gente passa Pra lembrar Você fala de público Ou nós entre nós mesmos Público Público Com público né Cara teve um show Que aconteceu assim Teve um que já Você vai contar O que aconteceu com ele Vou dizer o que aconteceu comigo A mulher tirou a calcinha Na frente do show Assim na minha frente Assim E jogou a calcinha Eu não sabia se eu pegar Você me afastava Pela hora que a gente Chegou no show Por isso que ele tentou Naquela hora Pela hora que a gente Chegou no show E a hora que a gente Começou a tocar Às 3 Às 3 da manhã E o evento Tem começado Às 10 11 horas da noite Bicho 4 da manhã Essa mulher tirou Essa calcinha Imagina O que você faria Meu amigo Eu tava Pegado Você decide O bom Rogério É que eu tava presente Nesse show Exatamente na hora Que eu tava cantando Foi uma música Eu tava cantando Com ele em cima do palco Quando ela jogou Que ele Teve o privilégio De pegar Aí eu fico disputando E aí Tu cheira ou tu cheira 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 A verdade é Se não precisava Cheirar não Na hora que ela vê Ela já veio carregada O vento Já veio guiando ela Para as nossas narinas Aí como ele tava de chapéu Assim perto Eu peguei a calcinha Que ela A moça era grande Mas a calcinha era pequena Peguei a calcinha e pendurei aqui Mas eu ouvi esse cara Cantar a letra no lixeiro Mas tu fez misturando Engraçado não é nada Porque durante o show da gente Como é um negócio Que tá todo mundo Bem à vontade ali Brincando Com a nação forrozeira Eu não tive ação pra nada Não tive a vontade Como é que pareça Ele jogou aqui Fiduou aqui na frente Vem que eu tava cantando E não se morre Que eu balanço Começou a galera Todo dia Tome risada Fazer o que rapaz Tem que dar continuidade No show Não senhora Mas teve uma bem engraçada Que a Dana agora Viu ali falar Eu tava no camarim Mas a galera viu Conta aí Da senhora Eu já sou enorme Aí pense numa pessoa assim O dobro Muito mais larga O véio O véio O véio Sobe essa mulher No palco Desesperada Desesperada O véio Esse menino Fala assim Igual a criança E se sacudindo assim Foi Isso é muito engraçadíssimo A minha ação Foi só para mim O véio Ela me falou Ela tinha de beleza Vamos embora Essa foi engraçada Amor de Deus Ali eu vou te falar Tu já viu Um saco de batata Agarrado pelo meio Era esse rapaz Era bola em cima E bola embaixo Engraçado E a mulher Tá cada dia E os caras Tem a comunicação com a gente E o protô Que era lá Me balançando E o cara Segura Ela tá me segurando Eu tô sem poder Eu vou falar um negócio Ainda bem que vocês se divertem Ah, mas é Com certeza E isso é uma de milhares e milhares Que acontece, né Todo dia Todo dia tem uma coisa Agora eu vou falar um negócio A você Ainda bem, cara Que é coisa do bem É fã E fã é feita pra ser tratada Desse jeito mesmo, né Agora deixa eu falar um negócio A vocês Você sabe que é o próximo passo Do nosso amor Que é de feijão, não? Não, vai guardar ela agora Vamos lá É assim Aí agora botar o feijão 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 Tá aqui o feijão Feijão, feijão, feijão E agora Depois do feijão Vou dar uma misturadinha aqui O bacana desse aqui É porque realmente é o vinho Aqui não tem essa não Vamos comer mesmo Você sabe qual o próximo passo? Você cozinha, não? Cozinha, assim, né Frio, me vivo Dá pra fazer um miojo Não morro de fome, né, Dani? Diga assim, de fome é no morro De fome é no morro, vai Com certeza Dani, posso falar um negócio a você? Fale Com esse tamanhão todo Eu não cozinharia, não Eu ia chegar pro carro E ia falar assim Vai cozinhando, filho Vai cozinhando Mas engraçado é que lá em casa É assim, o meu marido ele cozinha É? É O que que tu acha? Vai dar ideia, viu? É Se a culinária, na verdade Foi feita pra se trabalhar A minha velha tá aqui Deixa eu mentir Você acredita que eu Lá em casa Deixa ela dormir até 11 Meio dia, mesmo cozinha Eu não sou 100% de cozinha não Mas o João com arroz Um bifezinho ali Eu digo, amor Chega, levanta Deixa eu comer Show de bola Nossa Quando ele quer me agradar Que eu tô brava Ele faz Eu cozinho muito bem Não Vou falar A gente vai virar De um bloco pro outro E vai ter o privilégio De ver ao vivo E a cores Cavaleiros do Forró Pensa É um negócio bom Vai Chama Segura o pé Sucesso primeiro Se der cabaleiros do Forró Essa aqui Vila Hino Foi aonde tudo começou Para o Roselão Nunca vencei Nunca vencei Enganando com a mulher Como foi com você Você pensou Que poderia ir e voltar Me deixando a despo Mais uma dessas Foi bem diferente Tão por as amigas Tão noiva Pente Você avisou Na minha convivência Dizou sem perdão Desfiro com o outro Mantenho cerimônia Sai com meus amigos Eu viro vergonha Mas outra mulher Ocupou seu lugar E o jogo virou Se volta que goza Que beija na moda Isso é baba nos olhos E deixe logo de brosa Se dá fora O crime Virei um xerife Aprenda minha lei Sei rei pra lá Sei rei pra lá Que essa sua boca Não mais ouveja Tem orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai poder Se rei pra lá Sei rei pra lá Que essa sua boca Não mais ouveja Tem orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai poder Se rei pra lá Estamos de volta Eu, cavaleiros do forró E nesse som perfeito Que esses caras fazem direito E eu preciso contar um negócio Eu esqueci de colocar a costelinha Então a gente vem aqui Nessa nossa panela atômica Venha Aí ó A costela pessoal Não esqueça da costela Que isso aqui faz bem demais Agora vai ficar gostosa Vai ficar bom demais Me dê essa água aí Por favor Obrigado amigo Eu vou falar um negócio A vocês Tem uma coisa incrível Mas não sei porque Só não acontece comigo Faz um tempão Que a gente não se vê E vocês estão igualzinho Eu lhe pergunto Qual é a água Que vocês estão bebendo De vez em quando A água de Natal A água da nossa cidade Que nós moramos Com certeza E em casa Fortalece muita gente Que a gente vê a família E faz com que a gente Dê mais valor As coisas que a gente constrói Mesmo longe de casa Faz com que a gente Se motive cada vez mais A continuar no trabalho E enfrentar as adversidades da vida Agora há pouco mesmo Eu tenho um visitado Fui em casa Na Paraíba Dei um cheiro na mamãe Voltei Aí a gente já Revigora mais a alma Pra poder voltar a trabalhar Mais feliz ainda Tem um negócio Que chama valor de família Essa moça aqui Vendia doce Era Chamada puxa-puxa De rapadura Como é que é Puxa-puxa De rapadura Pega a rapadura Bota Aí bota na panela Acrescenta água E deixa virar Tipo aquele mel O Iro também sabe Que o avô dele Teve engenho E deixa apurar Só que o pão dela É um pouco difícil Eu já tentei muitas vezes Mas não consegui não Minha mãe Aí quando ela Aí quando ela tá Meio durinha Aí coloca Molha assim uma mesa Uma tábua Qualquer coisa Coloca lá E deixa ela esfriar um pouco Quando tá Mais ou menos frio Aí você começa a puxar Puxa-puxa É por isso que chama Puxa-puxa Ela vai amarelando Amarelando Aí depois você faz Rosas Faz cobrinha É cultural Recebe nome em diversas regiões Por exemplo Lá no Rio Grande do Norte É alfinim 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 É um doce Provenente da cana de açúcar Que de acordo Com que vai esquentando a garapa Ela vai atingindo Determinados pontos Sabe Aí vai engrossando Esse mel Vai virando o mel Vai engrossando Aí antes de tudo Tem a garapa da cana Depois ele vira O mel normal O mel de engenho Que chama o mel de cana de açúcar Esse mel vira o alfinim Vira o puxa-puxa Vira a puxa-puxa Agora Você ia ser freira mesmo Quando tu era Tu queria ser freira? Queria Mas depois minha mãe Aí comecei com a história de forró Com meu pai Que era sanfoneira Minha mãe disse Você não tem nada de freira não Vá se embora cantar Seu negócio é nos palcos Vou falar o negócio é você Aí comecei com o Bazinho Seresto Violão Essas coisas Aí depois fui Subindo Se ela fosse freira Você ia virar padre? Eu já amo Olha a minha cara dela Eu não queria freiro Eu rimar Agora gente É claro assim Sabe uma coisa que eu fiquei surpreso? Pessoal Eles andam em grupo de gente De muita gente Tem uns 30 pessoas juntas Ah Maria Muita gente vai dar de comer 36 Só dentro do ônibus Só dentro do ônibus Só dentro do ônibus Só dentro do ônibus A parte técnica também E assim ó É um carinho enorme Um com o outro Uma brincadeira O Papa Lega Não sei o que lá Não sei o que lá Como é que faz pra manter Esse astral O dia inteiro Com aquela tropa inteira Não se preocupe não De vez em quando tem uns negocinhos Arrancar rabo Mas é como o Yuri falou agora É como uma família Na realidade Que a gente passa muito tempo junto Acaba criando esse laço Esse vínculo Que um tem que ajudar o outro Digamos Num momento que os meninos Estão pra baixo E você guardar a sua Não Me guardar aqui Vou fazer a alegria deles Então vamos brincando Meu amigo Rogério Imagina 11 mulheres Em sua metade com TPM Dentro do ônibus A caminho do estado do Maranhão Naquele sol Aí chega um Passa no corredor E diz que o cabelo de um Não tá legal Aí pronto Aí eu não faço Mulher pra brigar Se ela tiver com TPM Só basta dizer Que a unha dela tá feia Meu amigo Vai chora Fica com aquele drama Aí uma diz que Tá fazendo cena Aí começa aquele movimento Mas aí depois que tudo passa Que tá só em cima do pau Todo mundo faz o trabalho Quando termina Todo mundo se parabeneza Esse aqui O negócio é esquentar Depois é esquentar O Yuri canta toda hora A gente fica no hotel As pedras Se colocar o quarto Perto um do outro Ai meu Deus Ele já tá Ele não para de cantar Um minuto Ele fala Quando eu tô em casa De fora Ela não me aguenta Dá um dia Dá dois Ele já ficava achado Ai meu Deus Eu tô voltando Eu não aguento Eu tenho que cantar Será que você é um cara Cantador Agora apaixonado O que tu canta Pra menina Pra Barbie É a Barbie Isso Depende da idade Eu douto uma música Que eu mesmo fiz Não comprometo Com as paz Qual que foi? O amor da minha vida É você A mulher que eu quero Pra viver Apaixonadamente Digo Que eu estou te amando Se estou errado Nem quero saber O mundo não precisa Me entender Só quero te amar E ver Que não estou sonhando É um poe É um poe Isso é coisa de uma apaixonada É verdade É um poe 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 Isso é coisa de uma apaixonada É um poe Eu canto também Eu tenho uma manhã Vamos lá Vamos lá agora Então agora é a hora Eu vou fazer igual Eu sou eclético Eu procuro teu repertório Diferente Tipo Eu não sou cachorro não Pra viver Tô humilhado Bora Você continua aí Que eu vou aqui Agora deixa eu fazer Uma pergunta Eu vou fazer aqui Nesse lado aqui Que essas moças Eles cantaram Tu tem a música Que tu canta Tem ou não Só tenho uma cara de doce Mas às vezes Eu sou meio enjoada também Então tem ou não Não tem ou não Vai cantar não E tu Como é que chama lá o Dark 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 Tem ou não O Dark O que ele faz na vida Ele canta Ah ele cantou Só que a gente se conheceu Cantando na realidade Quando eu iniciei Na carreira musical A gente cantava na mesma banda Só que hoje Ele canta em outro segmento Ele canta música evangélica Tá legal Aí ele A parada dele é mais tranquila Então ele passa mais tempo em casa Canto Conta o que tu canta pra ele O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, 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 tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Arrasou Arrasou Tá chorado Ele deve fazer assim Deus me ajude Deus me ajude Rogério Eu falei esse negócio Que eu não sou Carinhoso Não sei o que Mas nós temos uma música da banda Que parece muito com a gente Passa bem gostosinho Que paiu adora Me mata de amor Me usa e me devora Faço daquele jeito Que paiu chora Gemendo sem dor Querendo toda hora Minha hora Minha hora Minha hora Carinha Minha hora Nossa Nossa Imagina na hora Você só pode quebrar o gênero Mas eu quero a bruta Mas bruta também Não é Bruta também Eu vou falar o negócio a você Eu tava vindo a hora que ele ia chorar É Carinha Eu começo logo pelo vermelho Tá batendo Tá batendo Só que tá vivo Agora Apresenta alguma coisa aí Que eu melhorar Eu vou acimentar A pessoa da produção Tá pedindo que dá uma palhinha Naquela música Tarek Mariola Eita Bom demais Pedacinho 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 Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito madidez Eu me criei Matando a fome com tarek Mariola Fazendo o verso Dedeado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Nossa Essa música é um hino Eu adoro até porque é arrepiado, cabra Mas é Essa música é um hino Gente A gente vai virar de um blog Joga pro outro Assim é fantástico Porque tem música no meio E no começo e no fim Isso é o tipo do cabra Que é o seguinte Ele não deixa ninguém na mão Tem começo Tem mês Tem mês Pensa num cabra bom E o que é melhor É de menta Pensa Olha O bom não é nada O bom não é nada Pra virar o blog Só tem uma coisa que eu digo É Nossa Sucesso no Brasil O nome disso é história Cavaleiros do Forró Vem comigo Força Depois que ele me deixou Não arranjou um novo amor E na bebida Se afogou As minhas amigas Vem só me perguntando Qual é a casa Que o cara tá pegando A nova namorada dele Tá num bar Tá namorando com um litro de cachaça Tá se agarrando com a caixa de cerveja Tá acordando todo dia de ressaca Vai morrer, bebo, mas do vinho Tá namorando com um litro de cachaça Tá se agarrando com a caixa de cerveja Tá acordando todo dia de ressaca Vai morrer, bebo, mas do vinho Que me esqueça Vem, xaropinho Vem no swing No swing das estrelas Arrepio, vamos dançar Em terra de leão a caçorra Não tem vez mais comigo Até o cachorro E o painho E a... E a... Carvalho, xinóta, rodando, xinóta É pressão, pressão, pressão Depois que ele me deixou Não arranjou um novo amor E na bebida se afogou Minhas amigas vêm só me perguntando Qual é a casa Que o cara tá pegando A nova namorada dele Tá num bar Tá namorando com um litro de cachaça Tá se agarrando com a caixa de cerveja Tá acordando todo dia de ressaca Vai morrer, bebo, mas do vinho Vem, vem, vem Tá namorando com um litro de cachaça Tá se agarrando com a caixa de cerveja Tá acordando todo dia de ressaca Você aí em casa Acorda um sofá pro lado, sofá pro outro Vem, xaropinho Não me dizem cavaleiros Arrepio, hein? De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo É pressão, foi Depois que ele me deixou Não arranjou um novo amor E na bebida se afogou Minhas amigas vivem só me perguntando Qual é a gata que o cara tá pegando Tá namorando com o levo de cachaça Tá se agarrando com uma caixa de sequência Tá acordando todo dia de ressaca Vai correr bem pro mar do vidro que me esqueça Tá namorando com o levo de cachaça Tá se agarrando com uma caixa de sequência Tá acordando todo dia de ressaca Vai morrer bem pro mar do vidro Nossa! Cavaleiros faz você dançar Ai meu Deus! E tá, 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 tá namorando com o levo de cachaça Tá se agarrando com uma caixa de sequência Tá acordando todo dia de ressaca Vai correr bem pro mar do vidro, mar do vidro, piriri Tá namorando com o levo de cachaça Tá se agarrando com uma caixa de sequência Tá acordando todo dia de ressaca Quem morre eu pego pra juízo que me esqueça Olha de novo, de novo, de novo, de novo Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Os homens querem ficar com todas sem levar chifre de ninguém Mas se o homem pode trair, a mulher pode também Puxa meu bater Eu sofri Mas o meu coração aprendeu Nem sempre a gente acerta no amor No mesmo jogo todo mundo já perdeu O tempo nos ensina coisas que eu nem sei falar Palavras com luz eu já sei decifrar A vida é uma escola Cada dia que passa eu aprendo mais Chove, chuva, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade Eu só quero é ser feliz Chove, chuva, derrama alegria em mim Encontrei a liberdade Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Carcavalheiros 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 Hoje é o moço de estrelas com cavaleiros Carcavalheiros E o negócio aqui é diferente Carcavalheiros 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 Estamos de volta Eu, Cavaleiros do Forra E esse programaço, gente Se você chegou agora Nossa, não sabe o que tá perdendo Tem de tudo aqui Poesia Mulheres lindas Cabras feio Só daqui pra lá Pra cá não Agora A única coisa que a gente não tem aqui ainda É os homens corno A música diz Se o cabra chifra Tem que levar chifre Tem que levar chifre Já diz a frase do garotão Derezes iguais Derezes iguais Agora é o seguinte, gente Já refoguei Tá cheirando o negócio Refoguei Aí eu vou pegar todo o feijão Que tá aqui Pense Aqui tem carne de montão Porque não tem miséria Adoro E assim, ó Tu não gosta de miséria Ou tu gosta de feijão? É verdade Eu gosto de tudo Hã? Vou falar um negócio a você Qual a comida que tu mais gosta? Ah, o feijão do meu pai Com certeza É, casa de família O filho de casa não tem igual Não tem mesmo, é verdade E eu e o feijão do velho Fora a comida da minha mãe Que eu não como todo dia Eita, vai, ganhou três estrelinhas Ganhou, ganhou Eu vou falar isso aqui É quase um chefe Escuta aí, que quando a velha fala Porque o negócio realmente é bom É bom Não, só que é o seguinte O velho é você E eu sou a nova Entendeu? Não, eu vou falar um negócio a você Eu escutei, escutei Eu vou lhe contar Eu concordo plenamente com ela Gente, é o seguinte O que nós estamos fazendo aqui É machucando A maçã do feijão, né? Não é machucando Agora, meu rei, tu é formado em letras mesmo? Eu sou formado em letras Ah, é? Graças a Deus Agora, quem forma em letras faz o que na vida? Professor De que? Depende da habilitação Eu sou formado em letras Habilitação em língua inglesa Eu ensino a língua inglesa Nas escolas fundamentais E em algumas escolas de ensino médio Ah, é? Tu tá lá de inglês? Hoje não Eu só consegui ser professor durante dois anos Ah, é? Mas tu já sabe Mas tu fala inglês direitinho? É o que eu falo Eu perdi a fluência Ah, é? Como é que fala inglês assim É... Sua paquete de uva Não tenho ideia o que seria Suck the water Não sei nem como é uva em inglês Mas tu não sabe como é uva em inglês? Como é uva em inglês? Uva Hã? Uva Uva Uva, man É... Sabe como é que é isso? Como é já isso? Isso não é já Não, se for pra falar... Não, se for pra falar... Não, se for pra falar também Você vai dizer amarelo em inglês? Fale aí Como é? Amarelo em inglês Tá vendo? Só tem figura aqui, meu Cada um fala direito de dentro Eu vou falar o negócio Ainda bem que tu canta direitinho Viu, pio Que o cara se formou em letras E não sabe falar inglês Você imagina a loucura que devia ser na escola Esse rapaz como professor Vou fazer igual os caras lá na banda Eu só digo yes or no É, yes or no Não, e assim Eu só falo o que eu leio Os meninos estão muito assim Agora é o seguinte, gente A parte mais legal da coisa Vamos colocar tudo que tem aqui dentro Vamos Assim, ó Aqui não tem fake O pessoal fala assim Não, não, não Põe tudo Vou colocar pra tu ver que não tem miséria aqui não Ó, ó Fé-se O cheiro bom Isso aqui tá parecendo com o feijãozinho paraibano, hein, velho? É, aí você vem aqui, ó Aquele negócio que judiou agora puxa Lembrei de casa É, tá vendo, ó Lembrou de casa? Ah, é bonato Ó, aqui, ó Tá aqui Agora Vamos lá Parece o teu feijão, né? Vou pegar uma costelina dessa Aqui, ó Parece? Só? Aqui, ó Tu gosta? Tu gosta? O que que é isso aí? Vala aí Coentro Coentro Pense Ah, é muito bom Ah, eu vendi coentro também Fazer igual o bom paraíto Fazer igual o bom paraíto Gosta de pimenta? Gosta? Todo mundo pode Gosta Gosta Você gosta muito ou pouco? Mais ou menos Então, você manda aqui Que é o seguinte A gente gosta quando o pessoal vai embora Não se lembre da gente Depois que tu é longe Tem que se lembrar da gente de perto, né? E aí, ó Azeite de dendê Pense no negócio charmoso Dando um couro aqui Agora, leite de coco Só coco Não coloque outro leite de coco Que não existe no país Um leite melhor do que esse aqui Leite de coco Só coco Aqui, ó Leite de coco Só coco Aí tu vai pôr É um temizéria Ai, que coisa linda Ainda mais essa moça Que agora tá tudo em nova Tudo zero quilômetro Recolheu Agora, este é o momento Esse é o momento Que gostoso que é Olha aqui Tu vem aqui Eita, cabra Tá molhando tudo Tá molhando a zona Da coisa aqui Aí tu chega aqui Aí tu fala assim Agora Aí dá uma apertadinha Aí tu fala Cadê o suco? Tá aqui Arrasou Vamos de novo Aperta Cadê o suco? Aqui, ó Fica mais nada Vamos de novo Aperta aqui Cadê o suco? Com açúcar, né gente? Não tem trabalho aí Aí tu vem aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É o charme Aí tu vem aqui Enxuga a mão Que eu já molei tudo Aí, ó Vem aqui Tá dando um cheirinho? Falando sério Demais Tá, vamos dar uma misturadinha O Dendê dá um cheiro Diferente do mais na comida, viu? Agora, pode fazer uma pergunta Que perfume ele tá usando aí? Ai Eu vou lhe contar Perdi a minha concentração Aqui no programa É essência de Dendê Nossa É essência de Dendê Toda Dendêzada Pensa, uma mulher Cheirosa, viu? Esse cabo é só de Dark Aí o cabo é... Aí agora quando você faz... Nossa Tem que ficar orando direto mesmo Tem que ser... Eu vou falar Esse cabo é banho de Macumba, filho Que eu vou falar Pra ter uma mulher dessa aqui Para que ele não assista esse programa, viu? Vou falar Ele é grandão, não? Esse devidão Ele é da minha vida Mas eu com salto Eu fico com certeza muito maior do que ele Ele já não gosta também Quando a gente sai Que eu boto um salto Não, por favor Vai de rasteira Vai de rasteirinha É, mas mulher sem salto Perde totalmente o charme, assim Não, você não perde nada sem salto Você acha? Ah, eu acho É o hábito do palco, sabe? De estar sempre no salto alto e tudo Às vezes Às vezes quando a gente está muito cansado em casa É que andar no chinelão mesmo Não quer saber de maquiagem Não quer saber de se arrumar mais Sempre assim, ó Eu vou falar Uma coisa é louca, né? A bicha faz isso Dança, pula em cima desse salto Agora, pode dar uma dica pra vocês? É muito comum Pode ir na dica A mulherada vem com essa sainha assim Aí está dançando Fica o tempo assim, ó É, eu já estou Acostumada É Então por que eu não ponho a saia maior? Tá igual a foto Não tem que ficar puxando Tá igual o passo É Realmente É Não dá? Tá igual o passo Meu e o Dewey Durante o show É como é machu o passinho Vocês dois, ó Levante o dedo Esse passo aqui Esse aqui é o primeiro número um Tem o número dois, né, Gerson? Então vai, faz favor Vem aqui, vem aqui Não, vai, vai pra lá Senhoras e senhores Vai, vai Nicaio Baryshynikov Tem que ser os dois Vamos lá, vai Por favor Nicaio Baryshynikov Ela é da tua terra, né? Não conheço, não Carlinho de Jesus Ah Vamos lá, vai Carlinho, vamos dar umas aulas aqui pra nós Vamos lá, vai Agora é a hora Vai lá Vamos lá Tem que ter toda a posse, né, Gerson? Tu quer um som, tu quer um som A gente bate aqui, ó Eu tô na preparação Eles já fazem tudo A mão Aqui o microfone Uma mão no bolso Se eu tô no microfone, assim É, vamos lá Isso aqui é um pouco difícil Mas dá pra aprender É o número um Hoje é cachaça, mulher e gaia Realmente eu sou de não aguentar que saia Agora muda O número dois agora Esse aqui é mais difícil Sou cavaleiro, sou rei da gandaia Bota esse corpo pra fora Não façam disso aí Mas são muito fofos esses nossos cantores Ah, cara, que roger, não sou muito aula não, né? Não, eu acho o seguinte O que você achou dessa aula? Eu acho Eu vou falar o seguinte Eu não sei quem é o patrão Mas o cabo é doido pra acabar tu fazer isso Entendeu? Não, a gente faz isso de graça A gente faz isso de graça Na primeira vez, comenta É de brinde, sabe? O cara contrata, show A gente canta, a gente tem brinde Não o assustuem, por favor Tem outro passo Mas eu vou deixar pro próximo programa Proximo convite Esse é um passo muito mais arriscado Não pode ser feito assim Se é que o Rogério ainda vai querer que você venha Não insista, não insista Não insista A mãe não diga fácil Não adianta A gente só faz junto, velho Não precisa brigar, rapaz A gente vai virar E daqui a pouco a gente volta Fica com o Cavaleiro Oi, Cavaleiro É estourado Ninguém gosta Nele que ele tá desempestado Oi, Cavaleiro É disparado Não pegue nessa rédea Que escava Lembra? Oi, ele faz, vai Já tava de Natal Agora dominando tudo Ei, ei O nome dele é Rogério Rogério Oi, Cavaleiro É estourado Nele que ele tá desempestado Oi, Cavaleiro É disparado Não pegue nessa rédea Que esse Cavaleiro é bravo Todo coqueiro que balança cai Toda menina nova, nova, usa trança Um pouco de humildade nunca é demais Pra quem sabe esperar Um dia sempre alcançar Eu sinto sem ir pra aí Também sem sair Montado em meu cavalo Todo mundo olha pra mim Eu vivo a minha vida Com meu pé no chão Porque esse avião Eu tenho medo de cair Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, Cavaleiro Vai, 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 vai Tá todo mundo junto com a Cavaleiras, vai Vem, 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 vem Oi, Cavaleiro É estourado Ninguém goste dele É seguro Oi, Cavaleiro É disparado Não pegue nessa rédea Que esse Cavaleiro é bravo Oi, Cavaleiro É estourado Ninguém goste dele Que ele tá desemprestado Oi, Cavaleiro É disparado Não pegue nessa rédea Que esse Cavaleiro é bravo Oi, Cavaleiro É estourado Ninguém goste dele Que ele tá desemprestado Oi, Cavaleiro É disparado Não pegue nessa rédea Isso aqui é pra todos os forrozeiros Jumbo Brasil Cavaleiros Ontem, hoje e sempre Réu 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 Estamos de volta Eu, Cavaleiros do Forró E o nosso Moqueca de Feijão Se você chegou agora E não viu como nós fizemos Pra chegar até aqui Presta atenção Se você chegou agora E não viu como a gente fez Essa moqueca de feijão Carioquinha Presta atenção Coloque numa panela O feijão carioquinha cozido Todos os temperos Devidamente cortados O limão e o coentro Com o machucador de temperos Machuque todos os ingredientes E por último Coloque o azeite dendê E o leite de coco Deixa no fogo baixo Até ferver E sirva quentinho Vamos tocando pra frente Que atrás sempre vem gente Existe uma regra Que é clara pra todo mundo Fácil? Nunca será A não ser que nasça Com essa carinha Olha Com esse corpinho de Batman Com essa vozinha de Sandy Aí o caba Aí o caba Aí o caba Aí o caba Mas se não nasce Com esse jeitinho Nasce com uma napa Dessa aqui Tu tem que correr Não é não meu rei? Não é não meu rei? Se identificou? Não, não sei do que Ele tá falando de beleza Então não é como assim Mas Papai do céu Também faz pra todo mundo Uma coisa Sempre será possível Com certeza Né? Com certeza Vê só Sempre também é possível Basta começar na segunda Que na sexta Você consegue Você consegue Vamos comer agora Aqui ó Hoje eu vou fazer Onde quem pode Onde pode Onde pode Onde pode Onde lá dentro Do meu apé Só eu e você Vai ter meu bebê Hoje a minha cama É o paredão Sem anjo Sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Mas se o outro jogo A de ato Eu não quero Mais Porque só A preliminar Não me satisfaz Chuvei Sua uva E gostei Só que não rolou E eu na vontade Fiquei Tante gatinho Aqui você me provocou Agora experimenta Senta que é de menta Será que você aguenta Será que você aguenta Até você?